Eu tenho compulsão por pensar, sim, pensar, pensamento, penso o dia inteiro, penso em tudo, eu penso até na morte da bezerra, eu quero dormir, eu não consigo, eu fico pensando, às vezes eu não consigo desligar, isso é chato, é bom por um lado porque você organiza a vida, consegue fazer as coisas andarem, traça planos, metas, mas por outro lado também você fica um pouco cansado de ter que pensar tanto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho